Meu nome é Priscila. Meu nome é Maria Aparecida. Meu nome é Rogério Soares de Araújo. Meu nome é Luciano Dias de Alcântara. Sou porta-vozes da cultura. Eu também sou um dos porta-vozes da cultura. Hoje eu coordeno os porta-vozes da cultura na rua. Sou porta-vozes da cultura da revista Traças. Como eu era na rua? Nossa Senhora! Como eu era na rua! Nós era correndo ali no meio da rodoviária, passando a humilhação pelos polícias no centro comercial, na rodoviária. Eu me drogava, bebia álcool de posto, fazia pequenos furtos para sustentar meus vícios, comia comida do lixo. Correndo o vício de ser preso, ser morto, que nem uns colegas meus que já foram mortos ali na rodoviária, no centro comercial. Na rua a dificuldade? Caçar lugar para dormir e se alimentar direito. Isso aqui é um trabalho, né? Que o morador de rua, ele vende para manter o aluguel. E cada morador de rua sai na revista contando a sua história de vida. A Traças, ela tem uma grande importância, pois me ajudou a reintegrar na sociedade e a superar as dificuldades da vida. Tanto psicológica quanto econômica. A revista Traços é uma edição que já acontece há um ano aqui em Brasília. É uma revista de cultura. Mas o barato dessa revista é que ela também tem um cunho social muito bacana. Ela é vendida por moradores de rua. Uma revista que custa R$ 5,00 e R$ 1,00. É para comprar nova revista e R$ 4,00 fica para os moradores. A revista Traços mudou. O meu falar, o meu agir, o meu jeito de andar, o meu jeito de ver as coisas. Mudou para melhor. Agora eu passei para onde que eu quiser, ter um respeito. Antes eu tinha um respeito. Na Traços eu consegui conquistar, consegui também ter um rumo na minha vida através da revista. Isso é uma metodologia muito bacana já adotada em outros países. Mas a revista Traços trabalha com a nossa realidade. Trabalha com a nossa cultura e tentando resgatar pessoas que vivem na rua. O ex-morador de rua não era compreendido. Hoje em dia ele é tanto compreendido como ele é o protagonista da sua história. O Cláudio Abrantes é um passo importante para nós, para a revista Traços, entendeu? Porque ele apoia, ele nos ajuda. A nossa missão, além do apoio a esse instrumento de comunicação sensacional que divulga a nossa cultura, é ajudar também esses moradores de rua para que tenham acesso aos seus direitos e à cidadania. Depois que eu conhecer a Traços, minha vida vem mudar. É graças a revista que eu saí da vida. O que eu não tive, eu quero dar em dobro para os meus filhos. Longa vida a revista Traços e parabéns a todos os seus porta-vozes. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.